Aqui a quantidade de mosca que está sendo descartada aqui Mas lembrando que esse descarte não é um descarte correto É um descarte que não é válido O descarte que tem que ser feito de mosca tem que ser enterrado ou queimado Mas eu queria deixar registrado aqui O Elvis vai mexer aqui para a gente ter uma noção Mais ou menos Do que é jogado aqui Olha, isso aqui é mosca, gente Isso aqui é tudo moscas